beleza pessoal esse vídeo aqui é a baderna de canários belga experimente colocar aí por cinco minutos e dificilmente seu canário não cantar deixa aquele like aí para ajudar o canal e aproveita e se inscreve se ainda não for inscrito e aí e aí e aí e aí e aí Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti